Já é Natal na Giga e você economiza de verdade, todo dia, toda hora, venha e aproveite, olha só, tem tábua de passar roupa, tem várias estampas pra você, era R$ 39,99, foi pra R$ 24,99, se você tá preocupado com a altura, olha só a altura dessa tábua, e ela tem qualidade, ela é resistente, vem buscar a tua, agora tem também, olha só, panela de pressão, 4 litros e meio pra fazer aquele feijãozinho, ó, delícia, era R$ 32,99, agora foi pra R$ 22,99, R$ 23,99, ah, você quer mais? Olha só, e tem essa jarra azul estilo, capacidade de 1 litro e meio, de R$ 10,99, por apenas R$ 5,99, você ainda pode parcelar no cartão em até 6 vezes, e tem 4 lojas pra atender você muito bem, na José Fozzi, Presidente Prudente, no centro, tem também Aracatuba, na Anitta Garibaldi, no centro, e duas lojas, na Bernardino e também na Voluntário de São Paulo, em São José do Rio Preto, e ainda uma variedade de opções de Natal pra você na Giga, passa correndo aqui.